Olá, muito boa noite. Hoje, na verdade, eu vou fazer uma escuta guiada aqui. É como eu faço normalmente nas aulas de apreciação musical. Vou falar um pouquinho das obras, colocar a obra para ouvir, e vou incomodar vocês falando no meio da obra, apontando certas características e coisas que estão acontecendo. Depois, eu, obviamente, aconselho que vocês ouçam as obras de novo, sem a minha voz no fundo. E hoje eu estou aqui para falar dos noturnos de Chopin. Na verdade, esse vídeo vai ser o primeiro de uma série que eu vou fazer de vídeos sobre os noturnos de Chopin. Bom, primeiro, o que são noturnos? Noturnos, como o próprio nome sugere, é um tipo de composição que evoca a noite, ou é inspirada pela noite. Então, ela traz uma característica meio serena, meio meditativa, introspectiva. O noturno não é uma invenção do Chopin, apesar de ter sido ele que popularizou esse gênero. Na verdade, acredita-se que o inventor do noturno seja um compositor irlandês chamado John Field, que, aliás, Chopin admirava bastante. Então, acho que ele se inspirou nessa ideia. Ele foi o John Field primeiro a usar essa nomenclatura de noturno. Então, ele se inspirou e fez uma série de noturnos. Esse Opus 9, essa obra 9 de Chopin, que são três, englobam três noturnos, ela foi escrita entre 1831 e 1832, aproximadamente. E foram dedicados a Madame Marie Pleiel. Não sei se vocês têm alguma... Alguém aqui toca piano e já ouviu esse nome Pleiel, que é uma marca de pianos famosa. Essa Madame Marie Pleiel era a nora do Inhaz Pleiel, que era o dono da fábrica de piano Pleiel. Inclusive, deu pianos para o Chopin, enfim, etc. Então, vamos lá. O primeiro desses noturnos que a gente vai ouvir é um noturno em si bemol menor e tem um compasso em 6x4. O que é um compasso 6x4, para quem não entende nada de música? É um compasso onde eu tenho seis batidas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis por compasso. São ciclos de seis batidas, tá? Esse primeiro noturno, ele é bem conhecido. Ele não é o mais conhecido, mas ele é bem conhecido. E ele tem uma forma ABA. O que é uma forma ABA? Ela tem uma sessão, que depois vai para uma sessão diferente, contrastante. E depois ele volta para a sessão inicial, tá? Vamos falar de algumas características do noturno que a gente pode encontrar. Normalmente, o noturno, ele parece uma... É uma melodia acompanhada. Então, a mão direita se ocupa mais em fazer uma melodia que lembra muito uma melodia de canto. Inclusive, Franz Liszt, outro compositor muito importante do romantismo, costumava dizer que os noturnos de Chopin lembravam o bel canto de Bellini, que era um grande compositor italiano de ópera. E o noturno tem mesmo essa característica meio de canto, né? Apesar de que, por ser uma peça de piano e por ser o Chopin o compositor, muitas vezes essa melodia aparece com ornamentos, muitos ornamentos, coisas com ornamentos que são naturais do piano e não do canto. Mas se a gente extrair a melodia exatamente de lá, a gente vai ver que tem muito esse caráter de canto, de melodia acompanhada. Então, esse primeiro noturno que a gente vai ouvir, o ritmo, a mão esquerda durante a parte A, ela fica mais fazendo um ritmo mais fixo. E a mão direita, que é a que faz a melodia no piano, ela desenha a melodia, uma melodia muito livre, com uma rítmica muito livre. Tem momentos, que vocês vão ver, onde às vezes tem 22 notas na mão direita na melodia, contra quatro na mão esquerda. Ou seja, são umas subdivisões super difíceis de serem executadas e de serem elaboradas. É como se a melodia flutuasse sobre o acompanhamento que a mão esquerda faz. A sessão B, a sessão A, começa assim, com essa melodia bem de canto, né? E a C, acompanhamento na mão esquerda mais fixo. A sessão B, que ela modula para a tonalidade menor, né? Ela inicia, desculpa, para a tonalidade maior, que é contrastante com a tonalidade menor, onde ele começou. Ela já tem um caráter mais solene. A melodia vai mais lentamente, com menos ornamentos, em oitavas, em conjuntos de oitavas. No final dessa parte B, dessa sessão intermediária, ele faz uma coisa que a gente chama de drone. Ele mantém um acorde fixo, pairando no fundo dessa harmonia, enquanto ele faz vários desenhos melódicos, dá a impressão de que é um rio, né? Que essas melodias são... Essa mão esquerda que está fazendo esse acompanhamento fixo, esse acorde fixo, dá a impressão que você tem um rio que está correndo em cima, onde eventos estão acontecendo. E depois ele volta para a tonalidade menor, onde ele estava, para o tema inicial, e no final da peça, ele acaba com o acorde maior, mesmo estando na tonalidade menor. Isso é uma coisa que a gente chama de picardia, terça de picardia. Então vamos lá, a gente vai ouvir agora esse noturno, e eu vou apontando esses elementos para vocês. A gravação que a gente vai ouvir é com Arthur Rubinstein. Quem não sabe quem é Arthur Rubinstein, é um pianista, um dos pianistas mais virtuosos, fantásticos do século XX, polonês também, como Chopin, e, apesar, judeu, e que se naturalizou americano depois. Então vamos ouvir com Arthur Rubinstein, esse noturno número um de Chopin. Olha aquele monte de nota que eu falei para vocês, acontecendo em cima do acompanhamento. De novo, aquele ornamento super complexo. Onze notas contra seis na mão esquerda. São combinações rítmicas bem difíceis. Ainda estamos no grupo temático A todo. Agora, entrou a parte B. Olha lá a melodia e solene em oitavas que eu comentei. A gente vai tentei. A gente vai ter um papelão em mim. A gente vai ter um papelão em mim. Amém. 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 Agora está se aproximando do final da parte B. Amém. 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 Olha aquele acorde fixo que estou começando a estabelecer na mão esquerda. Lá no fundo, constante. Amém. Amém. Enquanto a mão direita passeia. A melodia passeia por esse. Sobre o acorde fixo da mão esquerda. Está lá no fundo o tempo inteiro, essa nota de ré bemol. Ele continua com esse acorde fixo. Agora ele está começando a mudar a mão esquerda, os acordes, porque ele está preparando a volta ao tema A. Olha que interessante essa volta. Voltou, né? Voltou para o tema A. De novo aquele monte de nota, ó, são 20 notas agora contra 6. Sete contra seis aí, agora vamos preparar o final, apesar de tanto, né? Mudar de menor. Agora ele vai transformar esse acorde em maior, no final dessa descida. Olha lá. Acabou no modo maior. Muito bem. Então esse foi o noturno número 1. Vamos lá. 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 Vamos lá.